Eu queria um pouquinho de espaço O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são 30 milhões de crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor O que vale a ser vencedor No meio dos crentes o céu enxergou Com você, numa rua Então me aproximei, começamos a conversar Perguntei por que você na igreja está ausente O teu rosto está triste, está diferente E o teu modo de agir já não é o mesmo Então você me falou de Deus, estou distante Já não sinto mais o que eu sentia antes Eu estou sozinho nesta caminhada Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Volte, volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele quer te socorrer Venha, Cristo te estende a mão Ele te dá o perdão E nova vida vai viver Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Volte, volte pra Jesus Volte, volte agora pra Jesus Volte, volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele é a tua luz Ele quer te socorrer Venha, venha Venha, Cristo te estende a mão Ele te dá o perdão E nova vida vai viver E nova vida vai viver Vai viver Vai viver Jesus Jesus é a tua luz Jesus é a tua luz Jesus é a doze que mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus Todos felizes, dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus de braços abertos Coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorve Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus está presente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto